Eeeel... Eeeel... Gol... Eeeel... 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 Que boa, é... Só 100... Eeeel... Que boa, é... E aí E aí E aí E aí Ooooo. Toss. Tossino. Tossino. Coração. Tossino. Tossino. Vamos lá. Tossino. A gente vai. Tossino. 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 O que é isso? ...... Ukincio trápenho! ... isso é mr. 11 ou 12 a 1.